Olá, boa noite. Boa noite. Correspondência ameaçada. Interditado pela Justiça, principal centro postal dos Correios no Rio Grande do Sul continua funcionando. Começa a fiscalização de marquises e sacadas no centro de Porto Alegre. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe na capital. A cidade registrou a quarta morte pela doença este ano no Estado. Na série especial sobre turismo de saúde, a eficiência no atendimento em Porto Alegre. Resultado da combinação entre medicina avançada e responsabilidade. E conheça uma exposição que revela detalhes da anatomia do corpo humano. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Justiça determinou a interdição do principal centro dos Correios no Estado. O motivo? Riscos à segurança dos funcionários. Em caso de descumprimento da medida, a multa definida pela Justiça do Trabalho é de R$ 150 mil por dia. Mesmo assim, a unidade dos Correios continuou funcionando nesta sexta-feira. Rede elétrica precária, falta de extintores e até de cadeiras para os funcionários. Essas fotos feitas pela Justiça revelam problemas nas condições de trabalho do centro de operações postais dos Correios. A investigação foi iniciada após denúncia dos empregados, que reclamavam da falta de intervalos e da estrutura do prédio. Não tem equipamento de segurança, não tem equipamento de incêndio hoje dentro do acertório. As paredes já estão com problema de rachadura, os telhados já estão sucateados há mais de 10 anos. Os pisos hoje estão todos eles emburacados dentro do acertório. Por isso que tem risco de vida a qualquer momento. No total, a Justiça do Trabalho apontou 14 infrações, entre elas, problemas que colocam a segurança dos funcionários em risco. A exposição de materiais energizados, fios desencapados, tomadas sem a tampinha, e a falta de extintores de incêndio, outros equipamentos de prevenção a incêndio. Nesta sexta-feira, a Justiça determinou a interdição do local, que fica na zona norte de Porto Alegre. A unidade tem quase 10 mil metros quadrados e recebe toda a correspondência que chega ao Estado. A Justiça determinou multa de 150 mil reais por dia, caso a interdição seja descumprida. Mesmo assim, o centro de operações aqui da acertório continuou funcionando nesta sexta-feira. Lá dentro, os funcionários garantem que todos trabalham normalmente. Na segunda-feira, a Justiça fará uma visita para verificar se o local continua aberto. Os Correios têm prazo de 10 dias para apresentar uma solução para as irregularidades apontadas. Eu acredito que nesse prazo eles vão apresentar algum plano de correção, várias situações que precisam ser corrigidas imediatamente, e apresentado esse plano, se vai apreciar, se vai dar um prazo para a correção. E daí, dependendo da forma, já pode voltar a funcionar o centro de operações. Em nota, os Correios afirmam que o centro de operações não coloca em risco a integridade física dos seus empregados. A direção também informa que está tomando as medidas judiciais cabíveis para reverter a interdição. Uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo começou a fiscalizar marquises, sacadas e fachadas no centro de Porto Alegre. O prazo para que os proprietários dos prédios apresentassem o laudo de estabilidade estrutural terminou nesta quinta-feira. O documento é exigido por lei e deve ser atualizado a cada três anos. Os fiscais da Prefeitura percorrem as principais ruas do centro e verificam o estado de conservação das fachadas e marquises. Mais de 250 já foram vistoriadas. Algumas, como a deste hotel, têm infiltrações que podem causar desabamentos. Os proprietários estão sendo notificados e podem ser multados. Nessa atuação existe um prazo de 30 dias por uma defesa. E caso não tenha defesa ou essa defesa seja indeferida, vai receber uma multa de R$ 1.648,25. O proprietário, além da multa, fica com a obrigação de consertar aquela marquise? Com certeza, continua com a obrigação de consertar. Em situações mais críticas, a lei permite, inclusive, que o prédio seja interditado. Até agora, os responsáveis por apenas 124 das mais de 6 mil marquises catalogadas apresentaram o documento, que tem que ser emitido por um engenheiro. Quem tiver dúvidas sobre a conservação de alguma marquise, pode denunciar pelo telefone 156. O reconhecimento facial será usado para evitar fraudes no uso do cartão TEU no transporte intermunicipal da Grande Porto Alegre. A medida é válida para beneficiários do passe livre estudantil, mas ainda pode ser ampliada para outros passageiros. 80% da frota de ônibus já possui câmeras para fazer o reconhecimento facial do usuário. A novidade dividiu opiniões. Eu acho ridículo, porque a gente já paga, tipo, o cartão de estudante só dá 10% de desconto, né? O metropolitano. Então, eu acho que criar mais um empecilho para o uso do cartão, acho que só vai complicar as coisas. Se roubarem, aí o cobrador vai ver que não é tu, né? É melhor. De acordo com a Metroplan, apenas no último mês, ocorreram cerca de 1.500 irregularidades no sistema. A partir de agora, relatórios diários vão registrar quem comete a fraude. Esse aqui é um relatório típico. Isso aqui é de um mês de uma empresa. São 150 registros de irregularidades. Aparece a foto do cadastrado e a foto do que está usando no momento. Quando não é a mesma pessoa, vem para cá, registrado o horário, é como uma multa de trânsito. É totalmente documentado. Se o cartão for usado por outra pessoa, o estudante tem 10 dias para explicar ou pode ter o benefício suspenso por seis meses. Se a situação voltar a se repetir, a suspensão sobe para um ano. Se o uso indevido ocorrer uma terceira vez, o benefício pode ser cancelado. A projeção da Associação dos Transportes Intermunicipais de Passageiros é de que nos próximos cinco anos sejam investidos 60 milhões em tecnologia. E foi lançada hoje o prêmio Cooperativismo de Jornalismo. A parceria entre o governo gaúcho e a Ossergs, organização das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, vai premiar reportagens exibidas ou publicadas entre os dias 15 de novembro de 2014 até 15 de novembro de 2015. O tema deste ano é a importância das cooperativas gaúchas para o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Ao todo, são quatro categorias. Jornalismo impresso, telejornalismo, web e radiojornalismo. Também vai ser premiado o melhor trabalho inscrito entre todas as categorias. As inscrições e o regulamento estarão disponíveis a partir da semana que vem, no site da Ossergs. A premiação acontece em dezembro. Servidores do Judiciário Gaúcho fizeram hoje uma caminhada silenciosa pelas ruas de Porto Alegre. O grupo se reuniu em frente ao Tribunal de Justiça e seguiu em direção à Esquina Democrática, um dos pontos de maior concentração de pessoas na cidade. Foram distribuídos panfletos à população. Os servidores pedem aumento de 15% nos salários, reajuste do auxílio à alimentação e redução da jornada de trabalho, entre outras reivindicações. A categoria está em greve há nove dias. Fim de semana de baixas temperaturas no oeste do estado. Uruguaiana amanhece congeada e temperatura de 3 graus. Em São Borja, domingo ensolarado, com grande amplitude térmica. A mínima fica em 4 e a máxima em 19 graus. Domingo também com amanhecer gelado em Alegrete. As marcas vão dos 3 aos 15 graus. E assista ainda nesta edição, uma exposição na capital que revela a anatomia do corpo humano em detalhes. E veja após o intervalo que Porto Alegre registra a quarta morte por gripe no estado e prorroga a campanha de vacinação. E na série especial sobre o turismo em saúde, medicina avançada e responsabilidade garantem eficiência no atendimento em Porto Alegre. A gente volta já! O fim de semana vai ser de sol, com previsão de geada em quase todo o estado. Na região leste, possibilidade de chuva. Em Porto Alegre, o domingo vai amanhecer gelado. Mínima de 4 e máxima de 17 graus. Em Guaíba, geada ao amanhecer e aumento de nuvens no decorrer do período. Mínima de 4 graus. No litoral norte, tempo nublado, com possibilidade de chuva. Mínima de 8 e máxima de 17 graus em Tramandaí. Voltamos com uma atualização sobre a matéria que abriu a edição de hoje. Falamos sobre a interdição do centro de operações dos Correios que fica na Zona Norte de Porto Alegre. Na verdade, a Justiça suspendeu agora, no fim da tarde, essa interdição. Portanto, amanhã, os Correios lá na Zona Norte de Porto Alegre e na Avenida Sertório vão funcionar normalmente. E a Secretaria da Saúde confirmou a quarta morte pelo vírus da gripe no estado. Se trata de um idoso de 77 anos morador de Porto Alegre. Em função dos baixos índices de imunização de gestantes e crianças, a Vigilância em Saúde da capital decidiu ampliar o período de vacinação. A pequena Manuela só foi vacinada hoje, na reta final da campanha contra a gripe. Porque ela completou seis meses agora, então teve que ser na última hora. Aí a gente tem que fazer, né? É importante, muito importante. Esta sexta-feira deveria ter sido o último dia da campanha, mas o prazo foi estendido até 15 de julho. Com isso, a capital espera chegar a 80% de cobertura em dois dos grupos de risco que ainda não atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre as gestantes, a taxa de imunização é de pouco mais de 70%. Já as crianças são o contingente que mais preocupa. Entre os pequenos, as aplicações não chegam a 68%. Até os seis meses a mãe está transferindo os anticorpos e ela já recebe uma série de vacinas. Então manter atualizado sempre, conforme a trajetária, dá proteção contra várias doenças. E neste momento tem a influência, que com o frio a criança está muito exposta. As emergências estão cheias de crianças com problemas respiratórios que podem, com a vacina, ser prevenidos. A campanha continua em todos os postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira. No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a carteirinha de vacinação. As aplicações acontecem das oito da manhã às cinco horas da tarde. As obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão dentro do prazo e devem ser concluídas até 2017. O anúncio foi feito esta manhã pela direção do hospital e representantes da empresa encarregada pela obra. O Clínicas é responsável por um terço das internações da rede pública no Estado. Os dois anexos em construção vão ser usados principalmente pelos setores de atendimento intensivo, pelas UTIs e para cirurgias. No balanço de um ano do início dos trabalhos, além da obra em dia, o Hospital de Clínicas anunciou a economia no orçamento inicial, com a aplicação da Lei da Desoneração da Folha de Pagamento. Um valor significativo de 11 milhões de reais. É um dinheiro que deixa de ser gasto. Então, não sei se dá para fazer um raciocínio tão direto assim com o equipamento, mas ele deixa de ser gasto agora e é que é uma coisa boa, não é? E o hospital foi uma das instituições pioneiras no Brasil a usar esse mecanismo que essa lei permitiu. A obra está com 17% do cronograma concluído. Na primeira fase, foi realizado um intenso trabalho de estrutura, que inclui 14 metros de paredes externas para baixo da terra. Uma técnica de sustentação e também de proteção contra infiltrações. Agora, a obra começa a subir e a ficar visível. No final de agosto, já deve estar iniciada a laje do subsolo dos estacionamentos nos dois anexos. Contratamos, através de licitação pública, uma gerenciadora para a obra. Isso nos auxilia muito no controle de uma obra com essa magnitude toda. Segundo, nós estamos fazendo realmente engenharia, engenharia na prática. A previsão é entregar a obra no final de 2017. Os dois anexos vão representar a ampliação e a qualificação dos serviços. Nós teremos um aumento de quase 50% dos leitos de intensivismo. Nós teremos uma sala de recuperação que será o dobro, porque o número de salas de cirurgia vai passar dos atuais 20 para 41 salas de cirurgias. A área física e, portanto, a capacidade de atendimento que a emergência vai proporcionar será o triplo do que é hoje em dia. Medicina avançada e responsabilidade no atendimento. Na última reportagem da série Turismo de Saúde, a Porto Alegre que acolhe e salva vidas. Os sonhos realizados e a volta para casa de quem só quer levar uma vida normal. Entre os que se curaram estão gente de países como Portugal, Chile, Paraguai e Estados Unidos. Hoje mostram um rosto sorridente para as fotos do doutor Eliseu. A gente tem de todos os estamentos Amapai, Roraima e Acre. Todos os outros estados a gente já atendeu. E por que os pacientes da PUC vêm de tão longe? No país existem outros cinco centros cadastrados para a cirurgia da epilepsia. Três em São Paulo, um em Goiás e outro em Minas Gerais. Alguns centros foram descredenciados pelo SUS. A gente aqui na PUC investiga mais ou menos uns 150 pacientes por ano e opera uns 100 pacientes por ano. Tinha um centro, por exemplo, que investigava 400 pacientes e operava 70. De janeiro de 1992 a setembro de 2013, 1.682 pacientes foram operados no hospital da PUC. Claudizinho é mais um nessa estatística. Depois de passar por outros centros de tratamento, o menino do Ceará fez a cirurgia da epilepsia e se recupera bem. Lá em Belo Horizonte eles não conseguem chegar a um diagnóstico tão preciso quanto aqui em Porto Alegre. E daí a médica de Belo Horizonte nos encaminhou para cá, né? Agora os planos são simples. Voltar para o Ceará e para a sanfona. E o CD? Dessa vez, vai. Mas na mala dessa família também vão boas lembranças. Só lembranças boas. Foi chegando, vindo para o hospital e daqui saindo para a viagem. Mas só lembranças boas. Não é o tipo de turismo de conhecer os pontos turísticos? Não, a gente nem lembra disso. É, mas tem gente que já está aproveitando a vida como turista de verdade. Lembram que o Daniel, aquele menino que fez o transplante duplo de pulmão, queria conhecer a arena do Grêmio? Pois hoje o sonho virou realidade. Por algumas horas ele deixou de ser paciente. Virou turista em Porto Alegre. E olha a emoção um pouco antes de pisar no gramado. Ansioso, feliz. Pulmão, tá bem? Ótimo. O coração, acelerado. Então tá, vai lá. Pois Daniel pisou no gramado, ajudou a empurrar o túnel de entrada dos jogadores, tirou fotos. Fez tudo o que um menino de 12 anos pode fazer quando tem dois pulmões novinhos e muita vida para viver. Daniel, Thaís e Claudizinho vieram de longe, trazendo a angústia de não saberem se conseguiriam resolver os graves problemas de saúde. O tempo que estão em Porto Alegre foi devolvendo a eles a esperança. E em seguida a certeza de que a vida continua. E bem melhor do que era antes. Você confere a íntegra do TV Repórter sobre o turismo de saúde na página da TVE na internet. O norte do estado fica ensolarado no fim de semana. Na serra, o dia começa com temperaturas baixas. No domingo, faz 5 graus em Caxias do Sul. A máxima chega aos 15. No planalto, amanhecer gelado. Em Passo Fundo, domingo com mínimas de 2 graus e máxima de 14. No noroeste, fim de semana de sol. No domingo, amanhecer gelado com mínima de 4 graus em Cruz Alta. Assista depois do intervalo. Uma exposição na capital revela os detalhes da anatomia do corpo humano. É já já. Previsão de tempo instável no sul do estado no fim de semana. Em Bagé, sol na maior parte do período. Amanhecer gelado no domingo com mínima de 3 graus. Em Pelotas, o sábado terá pancadas de chuva pela manhã. No domingo, tempo firme e temperaturas variando entre 8 e 17 graus. Em Rio Grande, o domingo vai ter nebulosidade e possibilidade de chuva. Mínima de 7 e máxima de 15 graus. Cinco cidades gaúchas vão receber a chama dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Além de Porto Alegre, ela vai passar por Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, em Brasília, pelo Comitê Organizador dos Jogos. Durante o evento, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, também foi apresentada a tocha da Olimpíada do Rio de Janeiro. A previsão é que ela passe pelo estado em julho do ano que vem, poucos dias antes dos Jogos Olímpicos. E os dois velejadores gaúchos, Alexandre Paradeda e Lucas Aires, vão representar o Brasil nas águas de Toronto, nos Jogos Pan-Americanos, que começam no dia 12 de julho. Eles viajam neste sábado para o Canadá. Lucas, de apenas 19 anos, é o mais jovem atleta da equipe da Vela do Brasil na competição. Ele fará dupla com o experiente Alexandre Paradeda, de 42 anos, que já esteve três vezes no Pan e foi medalha de ouro em 2007. A gente tem uma trajetória já que a gente é muito amigo, né? Porque no barco que eu comecei, ele foi diversas vezes meu treinador em várias classes. Então ele já vinha me acompanhando bastante na vela. E nesse campeonato, por ser uma ocasião especial, que era um lugar com vento muito fraco, ele acabou optando por ir com uma pessoa mais leve, né? O velejador pratica o esporte desde os oito anos de idade. Competir nos Jogos Pan-Americanos é a realização de um sonho. Às vezes nem cai a ficha, né? Porque eu já fui para um campeonato internacional uma vez, mas é uma coisa muito diferente, né? Porque dessa vez tu representa o teu país, né? Tu é a única representante naquela modalidade. Então é bem diferente mesmo, é uma magnitude grande e a gente vai dar o máximo para conseguir bem lá. Os direitos da juventude são debatidos na nona semana do hip-hop de Porto Alegre, que começou hoje. Representantes de movimentos sociais e do legislativo se reuniram para debater os direitos da juventude. Segundo a Anistia Internacional, só em 2012, 30 mil jovens entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídio. A ideia do seminário é discutir esta realidade e promover ações para transformá-la. A gente quer tentar sair daqui com encaminhamentos de propostas e talvez alguma solução para a gente tentar estancar um pouco desse extermínio da juventude negra, principalmente, que é a mais atacada diretamente, que são as vítimas da violência. Uma das apoiadoras da semana do hip-hop é a ONG Sociedade União Vila dos Eucaliptos. A organização desenvolve ações na comunidade há mais de 20 anos. A ideia é propagar a cultura dentro da comunidade, e ser uma ferramenta de transformação, assim como o hip-hop é. A SUV também ajuda a manter essa escolinha de educação infantil no bairro Mário Quintana, na capital. Aqui, cerca de 60 crianças de 0 a 6 anos são recebidas diariamente. A escola se mantém com o apoio da Prefeitura e da rede de bancos de alimentos Mesa Brasil. As crianças ficam da manhã à tardinha no local. A ideia da escola surgiu devido às oficinas que tinham de hip-hop e grafite, onde as crianças iam fazer, e às vezes faltavam porque tinham que cuidar do humano em casa. Daí surgiu a ideia de nós ter um espaço para ficar com os irmãos, e aí foi crescendo, crescendo, e acabou virando uma escola. Durante a semana do hip-hop, Nara também vai coordenar uma atividade de grafite. Nós vamos inaugurar três ruas, que era acesso antes, e agora nós conseguimos colocar o nome de rua. E no dia 12, na nossa festa junina, os meninos do grafite vão estar fazendo as placas, né? Como... E as placas vão ser características da comunidade mesmo, né? A programação da nona semana do hip-hop continua intensa no fim de semana. No sábado, às 11 da noite, haverá encontro de DJs no General Pub. No domingo, na usina do gasômetro, durante todo o dia, vão ser realizadas palestras, oficinas e batalha de b-boys. E o TV Repórter das próximas duas semanas apresenta um documentário sobre a saga de imigrantes de várias nacionalidades para a região de Ijuí, no início do século passado. O programa foi produzido pela TV Ijuí, emissora parceira da TVE na região noroeste. O primeiro programa começa em 1902. Descendentes dos primeiros imigrantes de várias nacionalidades contam como foi a decisão de saída de seus países de origem e o trajeto até Ijuí. Em meados de 1800, começou uma propaganda para a imigração para a América. América do Norte e América do Sul. Os aliciadores do Brasil iam e diziam que aqui tinha terra, eles seriam donos das terras, porque na época em que a Polônia foi dominada pelos países que a invadiram, eles não tinham pátria. Tiraram deles a identidade. O documentário também vai contar a formação da colônia e as dificuldades para sobreviver sem assistência médica. Neste ambiente, a fé era um apoio de grande importância. Como era difícil naquele tempo, porque as pessoas, as crianças principalmente, morriam muito. Os suecos, os poloneses e coisas, perderam muita gente nessa fase. O fim de semana vai ser de sol na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, tempo firme. As temperaturas não passam dos 14 graus. Em Santa Maria, predomínio do sol. Mas o domingo vai amanhecer gelado, com máxima de 15 graus. Situação semelhante em Cachoeira do Sul, onde a mínima vai ser de 4 graus. Já imaginou explorar as maravilhas do corpo humano? Ver detalhes muitas vezes imperceptíveis a olho nu? Uma das mais famosas exposições ao redor do mundo, a Human Bodies, pode ser vista agora também aqui em Porto Alegre. Mais do que um mergulho pelo nosso organismo e suas complexidades, a mostra pretende conscientizar os visitantes sobre os cuidados com o corpo. A primeira vista não parece, mas são sim corpos humanos. São corpos de pessoas que viveram na China e morreram há mais de 30 anos. A exposição é composta por 9 corpos inteiros e 150 exemplares de órgãos. A técnica que os mantém assim é chamada de plastinação e foi criada por um médico alemão na década de 1970. Ela consiste na dissecação convencional do corpo, que é a retirada da pele, da camada gordurosa para mostrar alguma estrutura. Posteriormente, o corpo é desidratado com acetona. Quando você desidrata o corpo totalmente, ele elimina o odor do corpo. Aí banha-se o corpo num polímero de silicone, é uma espécie de um plástico líquido. É esse plástico que vai conservar a peça. A partir daí, o corpo tem uma durabilidade muito longa, como se fosse de uma garrafa PET. Em cada uma das sessões da exposição, estudantes da área da saúde dão informações aos visitantes. Eu começo com o pulmão, que é aquele que é mais escuro, como vocês podem observar. Um pulmão normal de uma pessoa não fumante. Ele é clarinho, rosado, e esse daí é uma cor cinza. Porque percebe-se que provavelmente ou a pessoa era fumante ou trabalhou em alguma mina de carvão, para ter um pulmão mais escuro mesmo. Então trata-se de uma patologia. O corpo humano visto de forma tridimensional oferece um mundo de curiosidades e também de conhecimento. Eu estou achando legal porque a gente conhece nossos ossos, a gente sabe como funciona nosso corpo. A exposição Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano, está no estacionamento térreo do Shopping Iguatemi. Os ingressos custam R$ 40,00 de segunda a sexta-feira e R$ 50,00 aos sábados, domingos e feriados. Então fica a dica para o fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite, com novas informações da capital e do interior do estado. Uma boa noite para você. Bom fim de semana a todos e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse time entra em campo. Um time realmente excepcional. Um programa sem impedimento e nem bola na trave. Mais solto, mais livre. É Catão Verde, terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira.